Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que vocês estejam bem. Meus amores, no vídeo de hoje é vídeo de limpeza, organização por aqui, né? Minha casa não está tão bagunçada, confesso. É mais uma organização, assim, diária, sabe? Pra manter tudo no seu devido lugar. Vou estar fazendo almoço, tá bom? Vou estar gravando tudo pra vocês que vou fazer hoje. Espero muito que você goste do vídeo de hoje. Te convido a se inscrever aqui embaixo se você ainda não foi inscrita. Se inscreve, meus amores. Deixa esse like aí pra me ajudar na divulgação do canal. Compartilha aí na rede social, tá bom? Deixa aqui embaixo, meus amores, sugestão de vídeo, tá? Qual tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal? Deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. Meus amores, então bora lá, né? Começar esse vídeo, tá bom? Vou estar limpando tudo por aqui, vou estar mostrando pra vocês. Já tenho roupa no varal, que meu esposo pôs roupa pra lavar ontem. Tem roupa no varal, tem bastante roupa pra dobrar ali. No quarto da Aninha, tá em cima da cama dela. Então a Aninha tá lá no meu quarto dormindo, porque eu catei muita roupa ontem do varal. E daí ontem à noite eu não dobrei, que eu cheguei bem cansada do serviço. Mas agora eu vou estar dobrando a roupa e organizando tudo por aqui. E a Aninha está dormindo. Vou começar aqui pela loucinha e já varri a casa, tá bom? Já passei a vassourinha na casa. Pra tá adiantando aqui o processo, né? Adiantar meu lado, já varri a casa. E já tirei a roupa daqui de baixo, pus as roupas lá fora pra secar. Então, amores, bora começar, né? Que eu vou mostrar pra vocês como tá tudo por aqui. Não tá tão bagunçado como eu falei, tá? Mas bora dar uma organizada aqui nessa casa, né? Que merece. Então bora lá, amores, organizar aqui as coisas. Lá vai fazer o almoço. Ó, amores, aqui no quarto da Aninha... A única coisa que tá bagunçado mesmo é as roupas em cima da cama dela, tá vendo? Ó, chão, varri tudo. Falta passar o pano, né? Os brinquedinhos dela aqui, que ela tava estudando um pouco. Tem que separar as coisas aqui, né? As aulas aí voltaram, né? Aqui na minha cidade. Aí eu tenho que ir na escola buscar atividade também pra ela. E levar as coisas que eu comprei da escola. Mas voltando aqui, amores, ó. Tenho que limpar fogão, tá bastante sujo. Tem essa loucinha aqui da janta, que eu não lavei ontem à noite. Onde o moço pendurou o pão? Aqui é pão, né? Tomar café daqui a pouco. Fazer café pra a Aninha acordar. Aqui não tá tão bagunçada, porque, né? Fica assim sempre. Aliás, coisas que a Aninha fica pegando pra escrever. Aqui no painel tá assim. Os brinquedinhos dela. O sofá, né? Tá bem afastado. Esse lençol fica aqui no chão, porque a gente cobre o tapete. Que ela passa a tarde toda aí, né? Que hoje, amores, hoje é segunda-feira, tá bom? Aí ontem, né? O pai dela tava em casa com ela. Daí ela pôs isso aqui no chão pra ela ficar deitada vendo o filme. Quando a gente chega do serviço, né? Eu, no caso, chego do serviço. A gente assiste juntas ali à noite, quando eu chego. Aí durante o dia ela fica ali. Eu deitava o dia inteiro. Mas o pai dela vê no TV. Aí aqui eu tenho algumas roupinhas pra lavar. O banheiro tá assim, ó. Só tá sujinho mesmo. É só uma intenção, ó. Tá sujinho, só lavar mesmo. Essa banheira tava aqui porque a Aninha tomou banho de mangueira ontem. Daí ela que dá banho nas bonecas. Aí tá lá aí. E o meu quarto eu vou mostrar pra vocês porque ela tá dormindo, tá bom? Então bora lá começar por essa louça. Música 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 Então, meninas, agora eu vou estar fazendo o meu arroz, tá? Minha água aqui já tá fervendo já. Deixei a água fervendo enquanto eu tava dobrando as roupas. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Como ficou a organização de hoje. Aqui eu tenho três dentes de alho, tá bom? Vou estar fazendo o arroz agora. Vou ligar o fogo ali de trás porque é mais rápido. Vou estar colocando um fiozinho de óleo. Ó, vou estar mexendo meu alho, tá? É só pra dar uma douradinha mesmo no alho, aí eu venho adicionando o arroz. Ó, quase queimando meu alho. Eu coloco ele cheio um pouquinho assim, tá vendo? Aí dá pra almoçar e já tá, amor. Essa quantidade aqui em casa. Meu alho quase queimou. Vou vir com o sal. Aqui em casa eu faço tudo a olho, tá? Não tem uma quantidade exata, tá? Bebida. Não, eu vou forno aos poucos. Daí se eu ver se precisa mais, a gente acrescenta mais um pouco de sal, tá bom? Ó, deu uma refogadinha já. Meu alho já até queimou um pouquinho, tá? Eu venho com a água fervendo pra poder me ajudar, né? No cozimento do arroz. Prontinho, meninas. É só essa água aqui abaixar, tá? Aí meu arroz já tá cozinhado. Ó, venham com a tampa assim, ó. Não fecha o todo pra gente não, né? Ter perigo de subir a água aqui e derrubar tudo em cima do fogão. Agora eu vou fazer... Vou ver se tem o bife ali, tá descongelado. Daí, Mouros, vou fazer de mistura, tá? Vai ser um bife acebolado. É só pra mim e pra Anny mesmo almoçar. Antes de eu ir trabalhar, eu deixo ela na casa da tia Mônica, né? Que não tem aula ainda presencial, né? Tá estudando em casa mesmo. Eu vou estar indo buscar essa atividade dela amanhã na escola. Hoje é segunda-feira, como eu falei pra vocês. Meus vídeos são bem tempo real mesmo. Hoje é segunda, eu tô gravando agora de manhã. Vou ir trabalhar e seis horas, né? Que é o dia que eu posto o vídeo, né? O horário é de seis horas. Mouros, eu tô tentando, pretendo, né? Trazer aqui pro canal, já começar essa semana. Trazer três vídeos por semana. Então, no caso, vai ficar na segunda, na quarta e na sexta. Sempre às dezoito horas. Queria saber a opinião de vocês. Se vocês vão gostar de ter, né? Mais um vídeo a mais aí na semana. Então, no caso, vai ficar três vídeos. Se vocês gostarem dessa minha ideia, né? Quero, né? Trazer mais vídeos aqui pro canal. Me dedicar bem mais ainda pro canal, tá bom? E pra vocês, né? Que eu faço isso aqui com amor. É uma coisa que eu gosto de estar gravando pra vocês. Nossa, é gratificante mesmo. Quando a gente começa a casar uma bagunça e depois tá tudo limpo, organizado, sabe? É bem gratificante. Uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, tá bom? Vou fazer um bife porque é uma coisa mais rápida, tá bom? É rapidinho. Eu não gosto de um bife bem passado. É mal passado mesmo. Então, amores, vou mostrar agora a casa como ficou pra vocês. Tá? O resultado final. A Aninha já acordou. Eu limpei meu quarto, tá? Ela tava dormindo. Não gravei nada pra vocês por isso, tá bom? Lá do meu quarto. Agora eu vou mostrar como ficou. Ela tá ali no sofá. Mas tá quase dormindo de novo. Que a gente foi dormir bem tarde ontem, sabe? Quando eu chego do serviço. Eu chego 10 horas no domingo. Aí a gente janta. Que meu esposo, né? E a Aninha, eles me esperam todo dia pra gente jantar junto. Então, ele nunca janta antes da chegada do serviço. A gente come sempre juntinhos. Daí, amores, vou mostrar agora pra vocês tudo como ficou. A Aninha, como eu falei, ele ainda tá cochilando ali no sofá ainda. Amores, se eu não me engano, não é nem 10 horas ainda. Vou dar café pra Aninha. Que eu acordei bem cedo pra estar gravando pra vocês, tá? Vou dar café pra Aninha e terminar aqui o almoço, né? Que tem que ter almoço, né? E não dá pra... Saco vazio, não segura em pé, né? Então, bora lá, amores. Vou mostrar pra vocês como ficou a casa pra gente terminar o nosso almoço. E tomar café, que ainda não tomei café, tá bom? Então, meninas, vou mostrar aqui o quarto da Aninha, tá? Ali é os cadernos dela que eu tinha comentado com vocês. Com alguns brinquedinhos dela ali. Ó, a cama dela eu forrei, tirei poeirinha, né? Que tinha roupa em cima, acabei de dobrar as roupas. Ó. Mas tá tudo limpinho por aqui, ó. Chão brilhando, tudo bem limpinho, arruguelizado no quartinho da minha dengosa. Aqui, amores, já coloquei tapetinho, tá? Ali tá uma baguncinha, falta tirar, né? Porque eu só limpei aqui e falta a hora de serviço. Ó. Forro de toalha da mesa não vou trocar porque tá limpinho. Meu chão tá tudo limpinho. Pois tapete é limpinho também. Tô fazendo arroz, né? Como eu mostrei pra vocês. Quase queimo o alho. Coloquei a minha água do café no fogo. Tudo limpinho. Meu chão limpinho. Ó. As coisas da Aninha. Eu preciso tirar essas coisas daqui, ó. Vou arrumar um cantinho pra elas. Amores, eu tirei o tapete. Limpei tudo por ali. Deve estar desligada. A Aninha desligou. Ali tá as bonequinhas dela. Vai tá tudo limpinho já o sofá. Dá bom dia pras meninas, Ani. Ai, bom dia, gente. A Aninha acabou de acordar, como eu falei pra vocês, né? Tá deitadinha aqui, ó. Aqui é a roupa pra lavar, tá? E daqui a pouco ela vai pra tia dela. Ela brinca que só. Banheirinho, Mouros, limpinho. Ó. Tá tudo sujo, né? Era no começo. Nada melhor, né? Do que a nossa casa tudo limpinha, organizada depois de algumas baguncinhas de final de semana. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. A Aninha tá ali, ó. Gente, eu tô procurando meu chinelo. Tá lá fora, vida. Ah. Daí aqui ficou tudo limpinho. A Aninha, como vocês viram, né? Levantou. Daí, ó. Limpei aqui meu quarto. Ó. Aí o tapetinho tá aqui. Tá limpinho o tapete. Ó, Amores. Eu peguei esses dois pedaços de bife. É só pra minha anionça mesmo. Então é o suficiente. Eu não vou estar colocando nada de temperinho, tá? A única coisa que eu vou estar colocando é o sal, tá? É só o sal mesmo e a cebola. Eu gosto bastante assim. Acho que o sabor é totalmente diferente. Bem bom, tá? Não é pra ruim, não. É pra bom. É bem gostosinho. Eu gosto assim. Só o sal e a cebola mesmo, tá? Meu arroz tá quase pronto já. Ó, ali a água do meu café. O arroz tá quase pronto já. E aqui, né, vou fritar o bife. Quando é linha pequena, mais dá. Vou pegar outra não, porque daí a outra é muito grande. Prontinho. Quando eu já tiver quase fritinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Na hora que eu vou adicionar a cebola. Então, menina, já terminei meu almoço por aqui. Tem um feijãozinho. Tinha um pouco de feijão aí. Por isso que eu não cozinhei mais. Mas amanhã é dia de cozinhar mais feijão. Fiz meu arrozinho, ó. Queimou um pouquinho, foi o alho. Aí daí é só tirar ali um pouquinho. E aqui ficou meu bife acebolado. Hum, o cheirinho está maravilhoso por aqui. Então, mores, como vocês viram aí, né? Já fiz minha, hum, delicinha de almoço. Almoço fresquinho, novinho por aqui. Menos o feijão, porque é de ontem. Mas amanhã é dia de fazer feijão. Terça-feira é dia de cozinhar feijão pra semana. E, né, fiz o arrozinho. Bife acebolado, como eu mostrei, né? E falei pra vocês. Agora eu vou estar tomando meu café. A Aninha já tá tomando o café dela, tá bom? Mores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo esse like a me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve, meus amores, aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve. Compartilha aí. Me segue lá no Instagram. Um super beijo pra vocês, lindona. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.